E aí eu sempre tive o sonho de trabalhar como treinador e seguir como atleta, né? Fazendo os dois papéis, né? É, e Deus foi encaminhando e fazendo tudo certinho, porque tipo, é uma obra de Deus eu estar aqui hoje como treinador. Porque, pô, a Integral poderia contratar, você sabe melhor que eu, qualquer treinador de qualquer canto do mundo, né? Mas, tipo, graças à minha conduta... É o seu trabalho, né? Postura, entendeu? Tipo, o Bruno não é um cara mais descontraído, entendeu? Tipo, mas pra você ser um treinador você tem que ter uma postura mais... Mais firme, né? Mais firme, entendeu? Você não pode, tipo, assim, no momento de chegar com o atleta e, tipo, dar uma brincada, porque daqui a pouco o cara tá só na brincadeira. É, uma intimidade, é. Trabalho é trabalho. Tipo, atleta, atleta, treinador, treinador, entendeu? É a mesma relação que a gente tem com o Donaire. O Donaire, ele tá com a gente, só que ele é nosso chefe, entendeu? Então, tipo, falou sério... É uma parada. Muita gente, muita gente ainda... Não sabe diferenciar. Nem sabe. Não, os caras não tão ligados. Os moleque birinha aí, mano, tão tudo vacilando. Tô tudo assando o pão aí, eles tão viajando. Vai tratando aí, vai. Ainda só observando. É, eles vão medindo a febre, né, mano? É um infiltrado. É. Não, e é um infiltrado que tá descarado, assim, ó. Esse aí tá lá em cima, tá? É. E os caras não tão acatando o negócio, não. Tem uma salinha aqui que eu falei, salinha do castigo. Eu já trouxe alguns já. Essa salinha aqui, né? Dá pra todo mundo ver lá debaixo, tá ligado? Aí os caras olham lá debaixo, ixi, tá fudido. Já era. O bicho tá pegando. Tá metendo o cartão amarelo. O CT facilitou muito pra gente trabalhar. Com certeza. Porque, assim, a gente consegue controlar o ambiente. Antes, eu só ia saber como um cara tava bom no relacionamento, ou de chegar atrasado, ou as coisas, quando o feedback que alguém me passava. Não, que eu consigo ver. Eu chego aqui, sento aqui, fico vendo o funcionamento. Já sabe. Eu sei, o Cruz tá aqui das seis da manhã às dez da noite. Já sabe como funciona. É diferente. É que o acerto é muito maior, né? Entendeu? Até pra você contratar um atleta. Hoje, você deixa o cara aqui um mês, você consegue identificar se o cara... Se o cara faz o trampo ou não, né? É, porque, tipo assim, tá, você vê o físico no palco, mas você não sabe como que é a conduta do atleta. Como ele lida nesse processo, né? Entendeu? Que são vários fatores. É, não é só o físico, né? E também... Não é só o físico, não é só a mídia. É o conjunto, né? É o conjunto. Então, a gente tem que... Tem que zelar pelo ambiente. Exato. Não adianta. Tem que zelar pelo ambiente. Até porque eu acho que, caralho, pra ter uma empresa, a gente já passou, a gente já conhece o bastidor de tudo. Pra ter um time redondo, assim, do jeito que tá o nosso, mano, é difícil chegar aqui e falar assim, ó, mano, vai gravar amanhã com tal pessoa, com tal pessoa. Não, beleza. Todo mundo se dá bem. Todo mundo se dá bem, todo mundo troca uma ideia. É difícil bater uma energia assim, tá todo mundo muito redondo, assim, no mesmo pensamento. Ambiente gostoso. É, e até, como eu falei, pô, eu fiquei muito feliz, cara, quando eu fui gravar o Leandro, foi os primeiros que eu gravei o Donaire e o Boff, porque, tipo, o Donaire, ele meio que largou a parada da atleta, mas a gente vai fazer ele voltar, né? Poxa. Entendeu? É. Não, não vai ter choro, é missão. Tome a pavoro. E aí, porque assim, vamos, é, eu, o Boff, Bruno e Leandro, a gente é concorrente. Exato. E, tipo, pô, a aceitação foi total. Não, o Kuzo vai puxar o treino, tranquilo, entendeu? É, não tem problema. É um ambiente legal, assim, que um quer ajudar o outro, aí no palco, irmão, é o melhor que mostra. É, o melhor que vença. A ideia é colocar vocês todos de igual pra igual no palco e ir lá, viu? E ver quem se vira. Se mata, todo mundo lá que tiver vai se matar. Se puder, você só sentar ali, viu? Isso é uma coisa legal, cara, porque isso lembra muito ali... O Arnold treinando com o Frank Columa, os caras, até as últimas semanas, os caras viviam junto, entendeu? É um ambiente agradável. É, que mostra o profissionalismo de todo mundo, né? É. Não, sim, e outra. O profissionalismo. É, a gente só consegue evoluir se estando do lado de bons atletas. Exatamente. Estão sabendo o que o outro tá fazendo. Dá puxar mesmo. Difícil você ter gente pra acompanhar o treino. É difícil. É um ambiente bom. É como eu digo, a abertura do CT elevou o nível da régua, entendeu? Porque, vamos dizer, cada um tava numa academia, onde ele não tinha uma referência. E aí, tipo assim, você começa a andar com galinha, você vira uma galinha, mano. É. Entendeu? Pô, você começa a andar com leão, ou você vira o leão... Ou vai passar o carro em você. Vai passar o carro. Então, a abertura do CT elevou muito o nível dos atletas. A evolução foi muito rápida. Entendeu? Exatamente. É, eu concordo. Assim, a gente tem aqui uma arma na nossa mão que facilita muito. Tanto pra criação de conteúdo, quanto pra preparação. O que dá pra vir passar o dia inteiro. Passar o dia inteiro. Fica aí de boa. Eu venho pra cá, fico aí tranquilo. Tô cegado, tem tudo, né? Tem banheiro, tem cozinha, dá pro cara fazer o que quiser. Fisioterapia. Tudo. Tudo. A ideia é só melhorar. Já já a gente vai convencendo o Felipe de expandir, de fazer uns dormitórios aí. É, daí já é. Vai ser diferente. Aham. Aí fica em qualidade, mais ainda. Integrar ou bater no meta. Porra, aí vai. Todo mês. Aí já é. O BOF hoje passou mal, né? O BOF foi o primeiro a vomitar no CT. Ó, o BOF vai entrar pra história. BOF é o 0-1, mano. Primeiro a vomitar. Primeiro a vomitar. Vomitou nas mãos tudo, cara. Pelo menos não vomitou no... No piso, né? No piso, né? Vomitou no banheiro, então... Deu pra chegar no banheiro. Deu. Mas teve um dia aí que eu treinei, meu. Mano, eu vou te falar, a gente treinou também aquele dia, você e ele, mano. Bichão já tava urrando no final. Aquele dia a gente tava puxando o nosso próprio treino. Então, chegou uma hora que a gente falou, ó, deu. Já estamos... Deu pra brincadeira que estamos todo mundo... O que a gente fez? A gente fez só três exercícios. Mas cada um eram seis séries. Seis de cadeira extensora, seis de agachamento... E seis... O que que era o outro? Lag. Seis lag. Seis lag. Cara, quando chegou no hack, na terceira série, foi passando pra quarta, vai aumentar... Vai. Tá aqui, vai aumentar essa porra até o final. Aí o BOF, não, acho que a gente poderia diminuir um pouco... Porra nenhuma, tu vai fazer nem que seja torto. Tu vai fazer... Se eu aumentar, todo mundo vai aumentar. Vai aumentar e todo mundo vai fazer. E o BOF é que se eu tô junto, eu falo, pô, o velho aposentado tá fazendo. Porra, mano, aí o cara tem que aloprar o negócio. É, é isso que eu digo, né? O exemplo da raça, pô. Se o cara aposentado tá fazendo, não vai fazer os caras que tão nativos. Aí não tem como, o negócio vai ficar bagunçado pra caralho. O donário é jogo susto, o donário é forte. É, pô, é forte. Só se faz de... Tem que tá forte pra caralho. Do papo triste, ah, que eu tô velho, que eu sou pai de dois. Não, só tô falando a verdade. Sou velho e pai de dois. Mano, depois que o cara cria filho, o cara já bota na cabeça que é coroa, né? É, não. Não, mas ontem eu olhei pra Nanda, cara. Falei, cara, tamo velho. Quando eu fiquei com a Nanda, ela era novinha, eu tava enxuto também. Mano, eu lembro, eu tava enxuto. Pô, caraca. A taruganinha desse tava enxuto. Tá onde, mano? Não, não vai falar. Tava enxuto. Tava explodindo. Mano, esse bicho é, velho. Desse tamanho, gelo na tampa, moleque. Na tampa, não. Não, na tampa. Nem me mexia direito. Na tampa? Mas veio em qualquer lugar. Não, na tampa, não. Não, na tampa, não. Não, na tampa. Não, na tampa, não. Não, na tampa.